E aí galera, Conrado falando, estamos aqui de volta para o Orcs Must Die 2 da semana com o SoFly. E aí pessoal, certinho? E cara, lembra que semana passada eu até falei pra gente gravar e no início da fase ficar quieto pra escutar os personagens? Ah, eu não lembro, mas agora que você falou, pode ser. Teve gente que reclamou que faltou isso, então a gente tem que prestar atenção. Ah, tá. Beleza, então a gente inicia a fase, aí quando eles pararem de falar, aí a gente fala, beleza? Ou então se legenda. E você se dança, pega mais trabalho aí. Não vou legendar não, já tá dublado o jogo, por que que eu vou legendar? Então beleza, dá o play aqui, peraí. Vamos lá. Vamos lá, silêncio. Vou mutar aqui já. Bom, beleza. Legal, tá brincando? A gente pegou o único mapa que eles não falam, por que é que eles não estão falando nada. Pra mim eles estavam falando. Desculpa. É que eles não estão falando não. Tá, você já trabalhou tudo mesmo. Porra, eles não estão falando aqui, velho. A culpa não é minha. A culpa é dos caras que não estão falando. Já que você vai aqui pegar esse amuleto aí, então... Não, vou ficar com esse amuleto também. Beleza. Vai, joga a Star Pit aqui, ó. No meio? É. Tá. Porque acho que eles não vêm pela lateral se a gente ficar aqui. Depois eles começam a vir. Ah, mas deitei os negócios no teto. Faz o seguinte então, peraí. O que você tá fazendo? Tô colocando aqui, do lado. Ah. Sobrou dinheiro pra você? Sim, ainda dá pra colocar mais um Tar Pit. Dá pra colocar uma coisa de chão, alguma coisa assim? Dá pra colocar o Tar Pit ou um desse aí de espinho. Coloca aqui então de espinho, na entrada e já vou liberar a hora dela. Eu sou tão esperto. Que bonito. Vamos lá. Olha os combos, olha os combos. Ah, Josh, eles tão vindo pro lado, ouviu? Não tem problema. Tá tranquilo aqui. Olha. Você não tem aquela trinket que... Faz eles... Calma, cara. Que faz as armadilhas pegarem mais... Resistarem mais rápido, né? É, tem que comprar ele. Ah, mas você não pegou. Não. Olha aí, a gente pega eles com a arma, tá tranquilo. Tô precisando dar uma treinada. Não tô tão bom de mira quanto eu era no primeiro jogo. Cara, isso tá acontecendo isso pior? De mira, com o crossbow, pra acertar a cabeça. Ah, sapper. Se bem que não importa, né? Importa sim, é só a gente não morrer pra eles. É muito bom esse negócio. Que negócio? Essa arma. Tipo, eu que morri agora. Eu esqueci que tinha outros sappers. Ah, morram todos os orcs. Uai, você atirou nesse bagulho ali no teto? Atirei. Já gastou ele? É, daqui a pouco a gente vai ter uma dílha pra colocar no lugar. Ah, é. Eu ainda não ia assim, eles não morreram. Vou colocar mais dessa aqui. Pronto. Uh, lá vem sappers. Nossa, como os sappers desse mapa são chatos. Né? Alguém colocou minha mensagem no YouTube e se inscreveu no meu canal. Porque eu acabei de receber um e-mail. Ah, meu Deus. Pessoal tá... Eita. O que foi aí? O que aconteceu? Mataram os anões. Não, os anões não. Os anões morreram. Os anões não. Eles nunca fizeram nada pra ninguém. Bom, eles estavam jogando bombas nos orcs, né? Mas eu acho que eles não deviam estar matando ninguém, cara. Esses bichos são ruim pra cacete. Pessoal vem pra cacete. Eles não matam ninguém. Ah, eles deviam estar matando alguém. Não, não deviam. Tá bom, você tá falando. E agora? Você não vai colocar ácido nas paredes, não? Oi? Não vai colocar ácido nas paredes, não? Calma, vou colocar aqui. Pronto. Aqui ninguém passa já, vai. Tá vendendo o quê? O meu... É... Pra colocar tarpite. Eu acho melhor. Ah, foi você que colocou. Falei, vou colocar aqui, mas... É, aí eu tô colocando tarpite, que eu acho que é... Hum, melhorzinho. Peraí, então. Tirar esses anuinhos aqui. Uou. E pronto. Podemos ir. Peraí. Ah, tá ok. Vamo, né? Merda, Sepers. Opa. Essa mina até que é boa pra matar os Sepers. Por quê? Porque ela dá tiro muito rápido. Ah, sim. E o Sepers um hit já mata. Ela dá tiro rápido e sem perder a... A mira. É, ela perde um pouquinho, mas não muito. Não, obviamente não tanto quanto a besta. Pois é. Por isso é muito melhor. Eu não acho. A besta te dá mana, se consegue ficar usando magia. Bom, não no meu caso. Eu não tô com magia. Mas é o ideal, porque daí você fica usando... Você não consegue jogar no... Sozinho, sem ter esse negócio de trovão. Quase impossível. Eu amo você também. O que você tá fazendo aqui? A gente tá gravando no Orcs Must Die. Vai embora. Esse cara com a Ragnartha apareceu aqui. Na calma. É. Ninguém te chamou. Vai embora. Eu acho que ele te obedeceu, porque ele não tá mais aqui. Que bom. E eu sei que você não saiu do jogo pra mutar ele. Não. Então. Isso, você que não gasta mana, tá pegando a minha mana. É. Mas como é que eu ia pegar se eu não tinha gastado? Não. Vamos pegar aqui, peraí. Ah. Tem aí, bicho? Tô matando. O lag tá fazendo ele se teletransportar, hein? Ah, o lag é pra você. Né, né? Eu ia fazer a piada que você mora em outro país, mas é só fazer uma pergunta. Não sei se agora é o horário certo, mas eu vou esquecer depois, então. Você viu o link lá das passagens da BGS? Eu vi. Peraí, só um pouquinho. Eu vi, mas não serviu de muita coisa. Ah, então beleza. Não deu diferença do preço que eu tava encontrando. É, porque você tava vendo pela Gol, né? É. E só a Tank tá fazendo isso. Pois é. Beleza. Então é só isso aqui, senão eu ia esquecer depois. Ah, cara, eu ia esquecer depois. Tá bom, eu te pergunto. Deixa eu ver se eu falo, tá mais armadilha. Será que eu extingue aqui? Não. Não, sapper. Caraca, eu tenho muito mais sapper no multiplayer do que no single player. É. Single player acho que vem duas waves, três no máximo. Morram todos. Morram. Para, não. Queria fazer genocídio aí? Ah. E você não quer? Eu não. Você não me engana? Eu só tô fazendo em legítima defesa. Você não me engana? Isso é legítima defesa. Não é não. Você tem que arranjar uma forma de fazer esse mapa sozinho. Mas eu já fiz esse mapa sozinho. Mas eu não consegui cinco caveiras, eu acho, na primeira vez que eu fiz. Ah. Porque é o próximo vídeo que eu tenho que gravar lá no detonado. O negócio é usar essa tempestade, hein? É, mas mesmo assim, são três caminhos. Tá, acho que a gente vai precisar colocar mais armadilhos? É, ou... não sei. Vou colocar mais uma aqui. Ah não, tá bom. Eu só vender uma aí que tá em lugares necessários. Que é essa daqui. E podemos continuar. Então, vamos lá. Pronto. Só começar aí. Ah, é, né? Agora só preciso colocar mais três anões. Ah, droga. O que foi? Joga por quê? Saper destruiu uma barricada aqui. Ah, não tem problema. Claro que tem. Não tem problema. Claro que tem. Não tem problema. Claro que tem. Cara, eu tenho uma idade mental muito baixa. Eu consigo fazer isso a mente inteira, tá? Não tem problema. Ué, não foi no outro vídeo que você falou que você tinha uma idade mental de um velho? Não, eu tenho espírito de velho. Foi isso que eu falei. Espírito de velho, mente de novo. Não, de novo não. De bebê. De bebê e... Mogolóide. E corpinho do quê? Corpinho de barril. Bom, isso é bom que eu não falei nada, né? Foi você. Ah, eu tô gordo. Eu sei disso. Tá bom, desculpa aí. Lô. Pegar aqui. Pra cá, pra cá. Nossa, é muito ruim essas granadas que eles jogam. Ela nunca vai onde deveria ir. Não, e quase não dá dano. E quase não dá dano. É o último wave já. É, essa aqui foi falha minha. Aqui eu morri. Foi os únicos três pontos que a gente perdeu. Nossa. Pronto. Olha aí, eu tenho sete anões. Que legal. Eu tenho sete anões. Você é a branca de neve. Parabéns. Não, na verdade eu sou a madraça, né? Tem três garfinhas de mana aqui. Onde? Lá do lado de lá. Onde tá essas três de vida, só que lá do outro lado. Ah, beleza. Mas esses bichos não tão indo pra cá, né? Agora tão. Pronto, aqui tá. Os bichos já tão mortos. Uou. Não. Calma, cara. Eu não gosto de sepper. Isso é preconceito, sabia? Por quê? Eles nunca te fizeram nada. Eu não gosto de um cara que amarra uma bomba nas costas e se explode. Mas você perguntou o motivo dele ter feito isso? É preconceito isso. Ele quer matar a gente. Pode ser cultural. Eita aí, ele quer matar a gente. Se o cara vem pra minha direção com uma bomba nas costas, eu já não gosto dele. Ah, mas sei lá, cara. Isso é preconceito. Não é preconceito. Você pode sair do caminho dele. Ihá. Ainda dá pra gravar mais um, será? 11 minutos foi esse mapa. Melhorei mais um, então. Vamos dar uma olhada no gremório. Eu vou dar uma pausa rapidinha aqui. Tá, agora tá ok. Então já voltamos pela segunda vez? Já, já é a segunda vez. Eu não tenho culpa se o negócio ficou rosa e não tava gravando. Ah, cara. É teu, né? Era de se esperar que fosse ficar rosa. Muito engraçado. Eu sei. Minha mãe sempre fala que eu sou especial. É bom, né? Ela não mentiu pra você. É, só que é o outro especial que ela tava falando. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tomar conta dos caras daqui da esquerda. Você coloca as armadilhas aqui. O Star Pit aqui. Aonde? Tá. Nessa linha. Opa. Ah. E os spawners aqui em cima. Vai dar pra colocar um. Não tem problema. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu acho que... Você coloca um cogumelo? Porra, custa 1.200 cada um. Eu não sabia. Tá bom. Bom, aqui pelo menos só tem um rift. Daí eu posso soltar o negócio bem cedo. Cara, só só eu que acho muito estranho eles saírem do rift nesse daqui. No outro eles queriam ir pro rift. Não, é porque aqui, tipo... As rupturas já estavam abertas. E eles já estão vindo do mundo deles. Os outros que eles estão correndo pro rift é porque a gente tá no mundo deles. Ah, tá certo. Tá certo. Olha, é marmo aqui. Não parei pra pensar nisso. E eu? Eu sei das coisas. Então você manja das histórias aí. Conrado, vê. Conrado, sabe. Você é o manjador. Sou manjador, cara. Eu manjo tudo. Porra, você... Posso fazer uma piada? Não, faço. Não, porque aqui em São Paulo tem uma gíria. Aham. É bem chula. Isso é verdade, mas tem. Tipo, que é o famoso manja-rola. Então, já que você manja tudo... Provavelmente eu sou o manja-rola. Entendeu? Eu não sei porquê, mas eu não gostei muito. Legal, o bicho tá parado aqui que eu não consigo... É, parece que eles tão... É, ele vai lutar pela gente. Ah, é? Só um tempo. É pra sempre isso, né? É, até onde eu lembro não é temporário não. Então tá certo. Aqui a gente tem um golem. Mas e quando ele virar golem pequenininho? Será que ele vai continuar? É uma boa pergunta. A gente vai descobrir. Vamos descobrir. Cadê os inimigos? Ah, são os flyings. É, maravilha. Mata tudo uma vez. Mata tudo. Ó, ter que gravar de noite é foda aqui. Eu não posso fazer muito barulho. Eu fico quieto aqui. Ah, tem problema. A gente sabe que você... Se tem horário pra dormir. Não, eu já expliquei. Eu posso levar uma multa aqui do condomínio. É, quem manda ficar fazendo festinhas? Por que eu não faço festinhas? Isso é injusto. Falar que eu faço festinhas. Mas eu faço festinhas. Qual o problema de fazer festinhas? Mas eu não. Eu sou nerd caseiro. É então, mas a festa é na sua casa. Não festeiro. Melhorou? É, quando eles ficam pequenos. Eles voltam a ser inimigo. Ah, que bosta. Uou. Um monte de arque aqui. Calma, aqui é o lugar que tem os seus spawners. Meus spawners são foda. Vamos pra cá. Matou tudo. Pronto. Eu tava vendo, a gente fez... Sem tentar, a gente fez uma boa pontuação no último mapa. É? É, acho que a gente ficou em... 3 mil, alguma coisa. Uou. E considerando que tem uma pá de cara que usa hack nesse jogo, que faz um bilhão de pontos. 3 mil até é legal. Cara, qual é a graça de usar um hack nesse tipo de jogo? Ah, meu pontuação tá alta. É, e o problema é que os caras estragam a diversão pros outros também. Eu espero que eles consigam resolver isso de alguma forma, porque o primeiro eu não tinha. Se você aí, meu jovem padawan, que está assistindo o vídeo, usa Hacking Orcs Most Die, saiba que eu espero que você morra. Sabe o que eu espero que você morra? De verdade? Porque você colocou uma porra de um Scorcher num lugar que não deveria. Eu só coloquei ali porque eu não sabia onde colocar. É, aqui atrás. Depois eu vendo, relaxa. Atrás aonde? Atrás do Star Pit. Virado pra que lado? Pro Star Pit, pra atingir os caras da frente. Você diz do outro lado do trilho, então? Aqui, ó. Peraí. É, do outro lado do trilho, mirando pra frente. Ah, mas aí vai jogar os carinha pra lá. Você esqueceu quando ele levanta, ele joga os caras na direção contrária? Mas é só eles não passarem por cima, entendeu? Porque a ideia é você fazer com que eles morram antes de chegarem no Torapit. Ah! Entendeu? Você é um gênio, sabia? Você tá acertando o eu. Então, gente, sabia? Eu sei, é por isso que você me colocou na série. É. Ou é porque se é sádico, eu gosto de ser xingado. Tem voador. É um dos dois. Vai, vende ali. Ah, ó. Tá. Se não, você vai brigar comigo. Eu não gosto que você briga comigo. Se você quiser, já faz a mesma configuração do outro lado, se tiver dinheiro. Do outro lado? É. Ah, pra cá? É, que eu já vou colocar os cogumelos aqui. Só dá pra colocar um. Beleza. Tem problema daí, se você coloca os Torapit aqui e os Powder lá em cima. Vamo lá. Por que você colocou um espeto? Só pra ficar aí. Mas ele não custa a mesma coisa que o Torapit? Não. Eu não comprei a upgrade do Torapit pra ficar mais barato. Tá certo. Cabeira! Não! Minha! Filha da puta! Minha caveira. Sua série, né? Minha série. Minha caveira. Meu canal. Com licença. Tá certo. Faz seu canal. Eu não sei por que. Acho que não sei quem que foi. Alguns dos seus inscritos que passou a virar meu inscrito agora. Falou que achava que só porque eu faço vídeo com você, tipo, eu devia ter canal grande. Mas a maioria das pessoas que fazem vídeo comigo tem canal pequeno. Ele ficou falando, porra, vocês tem o mesmo número de likes que eu. Não que eu veja meu canal por likes, mas esse foi o comentário dele. Ah, vai saber. Eu quero ver o Scorcher fazendo alguma coisa aqui. Uh, vai com a fogo. Bonitinho. É, essa é a ideia. Imaginei. Vai, vai, vai. Encanta os malucos. Encanta os malucos. Os malucos. Encanta os malucos. Aí, vai. Yo. Se eles estão invadindo e nós estamos matando eles, isso é considerado genocídio? Não sei. Não, né? Não, genocídio é, mas pode ser justificável. Tinha até work. Ninguém manda você vir aqui. A gente está destruindo todo mundo, então é genocídio, mas pode ser justificado. Vai, coloca os negócios lá e tira os porra dos negócios que estão no chão. Que negócio? Sei lá, tem um negócio de espeto aqui no chão. Ah, não deu tempo, desculpa. Deixa ele ali, ele dá dano. Tenho todos os orques. Vamos lá, mata eles aí, vai. É isso que eu acho engraçado. Tipo, você faz uma chacina no jogo e ele ainda consegue ser bem-humorado e não ser violento. Violento ele é. Ele só leva... Eu não sei o termo que eu poderia falar em inglês, mas em português quer dizer. Mas em inglês eles falam light-hearted. É bem-humorado. É bem-humorado. Light-hearted é coloquial para bem-humorado. Não. Principalmente com a média, é? Quando ele tá falando de mídia, de coisas assim, é pra bem-humorado. Não é. Então tá bom. Você é chato, sabia? Eu sei. Você sabe de tantas coisas, você é muito chato. Nossa, eu tô tentando reaprender o pouco de francês que eu tinha e aprender mais e tá... É um saco, velho, falar francês. Pra que você quer falar francês? Porque eu vou pro cara andar em novembro, caraco. Só inglês serve. Mas eu vou pra parte francesa. Mas todo mundo na parte francesa fala inglês. Beleza, um argentino consegue falar espanhol aqui, mas eu mando o cara se ferrar se ele não fala português. Ai, ai, ai. Cara, eu tenho um amigo meu, a família da irmã dele, mora em Quebec. Você sabe que lá, Villezé, Quebec, é francês? Sim. E ele não fala francês. Mas, tipo, na rua, quando ele ia falar com alguém que ele não conhecia, a pessoa falava em francês. Se não entendia, falava inglês. Se não entendia, falava espanhol. Então não tem por que você falar francês lá. E é todo mundo. Mas o meu intuito é ir pra uma faculdade. E a faculdade lá é francesa. Ah, isso aí se ferrou. Minha faculdade lá é francesa, então eu tenho que saber falar. Interessante falar dessas coisas enquanto a gente joga. Você quer falar do quê? De matar orc? Mata orc. Fritos, olha só que maravilha como ele fica. Todo tostadinho. Nossa, eu falei fritos, eu descobri que aqui em São Paulo tem KFC. Eu fiquei mó feliz. Aqui em Cuiabá não tem. Aqui em São Paulo, aqui também não ficou um bom tempo sem ter. O que tem de especial no KFC? Cara, é muito bom o frango. Se você tem um cara viajado, você deve saber como é. É muito bom o frango. Eita, 27 hits como? Ah, um kobudu sempre deve ter sido encantado. Exatamente isso. Eu demorei um pouquinho pra processar o pensamento. E eu tenho que dizer que, tipo, eu acho que é um dos poucos fast foods que fora do país é melhor do que num país. Como assim? Porque um McDonald's de fora é um lixo. Poucos países tem um McDonald's melhor que o nosso. Todos os fast foods que a gente tem aqui são melhores. Lógico, também são mais caros. Mas são melhores. Tá, eu tenho dinheiro sobrando ainda, mas não preciso gastar, né? Não, também não. Tudo aqui de boa. E o KFC é um dos poucos que é melhor. Uou! Pra começar aqui eles não tem molho. Tipo, eles tem aqueles molhos prontos lá industrializados. Aqui? É. E lá é melhor, então? Lá é melhor. Lá é melhor. Lá é melhor. Lá é melhor. Vou pegar aqui, peraí. Queria viajar pra fora do país. Mas você já vai vir na BGS. Ai, caralho. Mas você já vai vir na BGS. É quase a mesma coisa. Cara, eu sei que é o seguinte, saindo de São Paulo, já tá muito mais barato ir pra Argentina do que pro Rio. Que estranho, né? É, então, sei lá, de Cuiabá também pode ser que seja isso. Daí quando você se formar, se lá tiver num trampo legal, aí você consegue fazer. Mas eu não quero ir pra Argentina. Tá bom. Foi só um exemplo. Eu tenho vontade de ir pro Canadá. Todo mundo caiu pro Canadá. Eee, caiu a conexão. Ai, ai, queda de 4. Tá, beleza. Voltei. Voltou? Tá gravando de novo? Tô, tô gravando de novo. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui, matar os orcs. É, tipo, a gente tá gravando agora no dia seguinte. A gente não lembra o que tava falando. É, esquecemos o assunto. A última coisa que eu lembro, acho que era de viagem. Cara, eu lembro de nada. Acho que isso foi na wave 4 ou 5. Eu lembro de nada. Eu só sei que a gente parou aqui. Então, beleza. Vamos terminar aqui. Falta duas waves. Beleza. E eu tô lá, tô tranquilo, matando uns orcs aqui. De boa. Tive que parar de ver Gandam pra fazer isso daqui, né? Mas fazer o quê? É, é um sacrifício em prol de um bem maior. Matar orcs. Matar orcs. Porque não é jogar com você, não. Esse bem maior. Ah, filho da mãe. Não, entreter os meus inscritos. Não? Ah, não sei. Eles são seus, tá ligado? Não, são seus também. Por que são meus? Eu, ultimamente, escolhi e não tinha 20 mil. Eu também não tenho 20 mil. Você tem quantos? 31. Ah, eu também, ultimamente, eu não tinha isso. Mas bora lá, vamos matar os orcs aqui. É, né? Senão eu vou ficar com depressão. Vamos lá. Pra cá, aqui, tá tranquilo. Ah, agora vem os dois... Não, tá tranquilo. O reflamento eu controlo. Tá de boa. Puta, sai daqui teu sepper, sai daqui teu sepper, você vai morrer. Não vou não. Relaxa. Vai morrer. Sai daqui teu sepper. Não vou, cara, calma. Você quase morreu agora um pouco. Quase. Quase. Quase morrer quer dizer que eu fiquei vivo. Mas quase morreu. Passou mais perto do que eu tô passando de morrer. Mas quase não quer dizer nada. Ah, meu Deus do céu, viu? Ser quase campeão quer dizer que você é o perdedor. Você quase morreu quer dizer que você ainda tá vivo. Exatamente. Funcionou assim as coisas. Ah, é? É. Não sabia. Você não manja dor? Você não manja tudo? Verdade, né? Isso eu lembro. Esqueci disso. Acho que esse vai ter que ser o nome do episódio. É o quê? Manja rola vai ser o nome do episódio. Não, eu sou o manjador. Ah, tá. Manja rola não, cara. Calma aí. Muita hora nessa calma. Tá tranquilo outro lado? Os arcos estão indo pra lá agora. Tá tranquilo. Dê boa. Nunca estive mais tranquilo. Então tá certo. Não sei o que você tá falando. Claro. Pronto, os flying já foram pro saco. Eu odeio flying. Ah, com o anel do relâmpago ou do gelo é fácil. Porque daí mata eles rapidão. Opa. Aqui? Uou, queda de quadro. Algum motivo pra eu estar tendo essas quedas de quadros? Cara, não sei. Às vezes quando eu gravo fraps, eu tenho uns spikes assim, mesmo em jogos que meu computador deveria ter... aguentar. O God of War foi assim. Vira e mexe, dava esses spikes. Que bizarro, cara. Daí eu tinha que se pré-estabilizar ou então desligar a gravação do Fraps e começar de novo. Onda final. E também o final do vídeo. Yay! É. Esse vídeo vai ficar grandinho até, né? Mais de meia hora, cara. Ah, acho que não. Sim. O primeiro mapa foi 11 minutos. Sim, mas o total do que a gente gravou, tipo, até a hora que eu caí, deu 27 minutos. Ah, é? Aham. Ah, mais de meia hora então aí, tá vendo? Sim. Já é um vídeo que eu não posso ver no trabalho. Porque minha conexão 3G não vai carregar ali tão bem. E, tipo, sei lá. Até posso ver, vai. Vai ter que ver em casa, tadinho. É esse que é o problema. Eu fico chateado com os caras que bloqueiam o vídeo de celular porque eu não consigo ver em casa. Pois é. Porque em casa eu tenho que gravar meus vídeos. Eu assisto só na rua. No metrô, no trampo, eu só assisto na rua. Bom. O meu eu não bloqueei, então fica. Ah, não. Você tá ligado. O teu eu não bloqueei. É bom pros inscritos ficarem sabendo. Ok. Eu tô ligado que o cara tem motivo pra bloquear tudo, mas... Ah, bloqueia porque não tem remuneração, né? Tem gente que, como eu, eu não consigo assistir em casa. Se eu assistir em casa, eu não cuido do meu canal, nem do site. Mas é, mas eu acho que é preocupação primeira... Quer dizer, a segunda, né? A primeira é divertir. Depois é os inscritos. Depois que vem o dinheiro. Ah, não. Não tô falando que bloqueia tá errado, mas é que, sei lá, daí, tipo, eu não tenho como ver, né? Bom, pra mim não é muito legal isso, não. Tá errado mesmo, caralho. Ah, acho que vai do canal de cada um. Vai lá, orc. Eu te juro que você é um orc arqueiro e você consegue derrubar quatro earth elemental. Eu tô com três arqueiros aqui, ó. Aqui eu tô de boa. Eu sou controladora, porque eu tenho o meu cajado e os cogumelos. Ah, você é controladora, doida? Eu sou controladora. Ui. Aêêêêêê! Vamos ver quantas caveirinhas deu. Cinco? Acho que por tempo não estourou, não. Cinco caveirinhas. Mas tem um bônus. Nossa, só cinco de bônus. Eu ganhei dois de bônus. Por que você tá reclamando aí? Você ganhou do quê? De vitória e vitória perfeita. Deixa eu ver, tempo pra completar, não, peraí, onde é que eu vejo? Vitória, vitória, competitiva perfeita, é. É, eu peguei o de 500 mais kills, e o da caveira que eu peguei aí do chão. Ah, é, peraí, quero ver o ranking aqui. Não, só, onde é que ia, apenas amigos. Apenas amigos. Acho que ninguém jogou aqui. Só tem a gente, não tem ninguém competitivo. É que ele só compara com dupla, né, acho que ninguém, pelo menos eu, não conheço ninguém que jogou em dupla esse mapa. Ah, ninguém jogou em comparativo, que bizarro. Não, eu tenho alguns aqui que acho que Casme, o Panza ficou jogando um pouco, aqui ó, Panza e outro cara, mas acho que só até aqui. Bom, beleza, então a gente vai encerrar aqui. É isso aí, pessoal. E aí, semana que vem, tamo de volta. É isso aí, tá? Falou. Falou. E aí, semana que vem, tamo de volta.